Isso é sec, isso brutal, puta, te dou tapa na cara Vou botar na sua xereca, tu vai sair daqui Ai! Vou botar na sua xereca, tu vai sair daqui assado Isso é sec, isso brutal, puta, te dou tapa na cara Vou botar na sua xereca, sua xereca Na sua xereca, tu vai sair daqui assado Tu vai sair daqui assado Vou botar na sua xereca, tu vai sair daqui assado